Fala, galera! Aqui é o professor Alan Ribeiro e agora a gente vai falar sobre as tipologias das organizações. Beleza? Vamos começar então a estudar as tipologias. O que vem a ser as tipologias? Tipologia é uma classificação que eu dou para as organizações. Eu tenho vários tipos de organizações e esses vários tipos podem ser classificados. E é isso que a gente vai falar agora, tá bom? Então vamos começar aqui a introduzir o assunto para você. Muito bem. Não existem organizações iguais. O que isso significa? Significa que cada organização é diferente. Mesmo organizações da mesma área, do mesmo ramo, que trabalham com a mesma coisa, ainda assim elas não são iguais. Então normalmente quando um administrador sai de uma organização e vai para outra, mesmo que a outra organização seja muito parecida, trabalhe no mesmo ramo, tenha o mesmo tamanho, essas organizações ainda são diferentes. Ele pode ter outras dificuldades na outra organização que ele não tem na que ele trabalhava anteriormente. Ok. E por essas organizações não serem iguais, é muito difícil classificá-las. Porque as organizações variam muito de maneira de atuar, tamanho e toda aquela coisa. Então eu preciso classificá-las, tá? Mas para que classificar? Olha, para eu poder comparar as organizações. Como a teoria estruturalista conseguiria fazer uma abordagem múltipla de todas as organizações se ela não pudesse compará-las para poder reduzir incerteza, reduzir esse grau de variabilidade que uma organização tem para a outra, mesmo quando elas são semelhantes. Então, para eu poder classificar, para eu poder analisar, eu preciso poder comparar essas organizações. Mas então, como é que eu classifico, né? Como classificar? Ora, por meios de características comuns. Ok. Então, as organizações, embora elas sejam diferentes, existem certos pontos que são comuns ou são parecidos, são similares em várias organizações. E aí, se eu avaliar as organizações com base nesse ponto comum, eu consigo classificá-las. E aí, você mesmo já deve ter ouvido, já deve conhecer algumas classificações mais rotineiras, mais corriqueiras. Por exemplo, tem alguns exemplos aqui de classificação. Eu posso classificar uma organização por tamanho, se ela é pequena, média, grande. Eu posso classificar uma organização por natureza, se ela é primária, secundária, terciária. Eu posso classificar também por mercado, se ela é de bens de capital, bens de consumo. Então, essas classificações aí são classificações comuns, que talvez você até conheça empiricamente. Porém, existem outras maneiras de classificar, de tipar as organizações. E aí, destaca-se aí a tipologia de Etzionne, esse carinha aí, Amitai Etzionne, não sei se o nome dele é assim mesmo, se pronuncia assim mesmo. Eu falo assim, Amitai Etzionne. Ele tem, então, uma tipologia, esse cara aí criou uma tipologia para classificar as organizações. Mas nós também temos dois autores, que é o Blau e o Scott. E eu tenho aí a tipologia do Peter Michael Blau e tem aí o William Richard Scott. Esses dois autores, eles também, eles criaram uma tipologia. A gente vai aprender elas em detalhes a partir de agora. Então, vamos lá. Esse cara que você está vendo aí agora é o Amitai Etzionne. E ele cunhou aí três tipos de classificações para as organizações. O primeiro tipo são as organizações coercitivas. Nas organizações coercitivas, eu tenho o poder coercitivo, quer dizer, o poder de coagir as pessoas que estão dentro da organização. São organizações que se utilizam desse poder. Então, elas controlam, ok? Essas organizações controlam as pessoas com prêmios e punições. E as pessoas, elas ingressam dentro dessas organizações por coação, imposição, força, ameaça ou medo. Quer dizer, as pessoas entram nessas organizações porque elas realmente são forçadas, elas são ameaçadas a isso. É imposto isso a elas. Você tem que entrar nessa organização. Nesse ponto, você já começa a se perguntar, né? Que organização é essa que a pessoa entra por medo? E aí elas se envolvem, tá? De uma maneira alienada. Elas são baseadas, tá? No temor. Elas se envolvem porque elas têm medo. Ou elas são coagidas. Elas são amedrontadas, forçadas. É por isso que elas se envolvem nessas organizações. Exemplos de organização assim são prisiones, penitenciárias, os campos de concentração lá que Hitler criou na época da Segunda Guerra. Então, quer dizer, nós temos aí organizações que trabalham com o poder de coagir as pessoas, o poder coercitivo. Essa é a primeira classificação do Amitai Etzion. Porém, nós também temos aí organizações que ele classificou como normativas. Aonde o poder normativo impera dentro dessas organizações, né? O que significa isso? Significa que o controle usado nessas organizações não é mais por coação, por força, por medo, mas é por moral, por ética, por crença. As pessoas, elas ingressam nessas organizações por convicção, por fé, por uma crença, por uma ideologia, ok? Então, elas se envolvem por conta de uma moral, de uma sensação motivacional. Elas são motivadas dentro dessas organizações. Por isso que elas participam dela. E aí, como exemplo, ok? Você tem aí igrejas, hospitais, universidades. Por exemplo, a igreja. Quando você vai para a igreja, você não vai porque alguém vai te pagar, você não vai por medo, você vai porque você tem uma crença, você tem uma ideologia, você acredita em algo. A mesma coisa, ok? O hospital. Você não vai no hospital por medo, quer dizer, às vezes você vai, né? Mas você não é forçado a ir lá. Você vai no hospital porque você acredita, você crê que se você for lá, você vai ser curado. você vai receber um remédio, a sua dor vai ser aliviada. Então, você vai lá por uma crença. Universidade. Você vai lá na universidade porque ou você compactura as ideias daquela universidade ou porque você crê que você vai se formar, que você vai conseguir uma vida melhor, você vai sair de lá com mais conhecimento. Então, são organizações que as pessoas, elas entram por conta de crença, de fé, de moral, de ética, do que ela acredita, de uma ideologia. Ok? O partido político, por exemplo. A pessoa que participa de um partido político, ela participa porque ela crê naquele partido, naquelas ideias que aquele partido prega. Então, são exemplos de organizações que exercem esse tipo de poder. E elas podem ser classificadas desse jeito. E por último, nós temos aí as organizações utilitárias. Tá? O que são organizações utilitárias? São organizações que são úteis. Elas exercem o poder utilitário. Isso significa que as pessoas são controladas por incentivos econômicos. Elas fazem o que elas precisam fazer dentro daquela organização. Elas fazem porque elas querem algo. Elas ingressam porque elas têm um interesse, uma vantagem econômica que elas percebem. Se eu entrar nessa organização, eu vou ganhar alguma coisa. Então, elas simplesmente vão lá e entram. Elas se envolvem naquela organização porque elas querem vantagem. E aí, você pergunta que organizações são essas? Ora, empresas em geral. Então, quando você entra em uma empresa, o que você está querendo? Está querendo dinheiro, está querendo bem material, uma condição melhor, dar uma vida melhor para seus filhos. Então, você está entrando naquela organização porque você está buscando uma vantagem para si. Ok? Você não está entrando por medo, você não está entrando porque você crê naquela empresa. não é isso. Você está entrando porque você busca uma vantagem. Então, essas são as três classificações aí de Etisioni. A tipologia de Etisioni. Ok? Ou Etisioni. Não sei como é que pronunciou o nome desse cara. Porém, a gente vai agora falar da última tipologia, tá? Que é a tipologia de Blau e Scott. Peter Blau, esse aí da direita, da esquerda, e William Richard Scott, esse cara aí da direita. Eles classificaram as organizações em quatro tipos. E é isso que a gente vai ver agora. Primeiro tipo, associação de benefícios múltiplos. Bom, antes de falar esse primeiro tipo, eu quero dizer que o principal foco dessa tipologia é olhar para o principal beneficiado das organizações. Então, aquele, o fator de classificação é aqueles que a organização beneficia. E aí, nós temos aí o primeiro tipo que são as associações de benefícios múltiplos. Ok? E qual é o principal beneficiado? Olha, os próprios membros. Os membros são beneficiados e a organização também é beneficiada. Por isso aí são benefícios múltiplos. Exemplos, nós temos aí associações profissionais, cooperativas, sindicatos, fundos múltiplos, consórcios. Então, esse tipo de organização são organizações em que a pessoa entra e ela tem como benefício para ela mesmo participar daquela organização e a organização também se beneficia e todo mundo se beneficia junto. Tanto a organização se beneficia quanto as pessoas e as pessoas em si se beneficiam. Então, por exemplo, a associação de sindicatos, associação sindical e sindicatos as pessoas entram para se beneficiarem umas às outras e a própria organização com relação às suas as leis, lutar pelos direitos de determinada categoria. Então, há um benefício mútuo. A mesma coisa associações profissionais, associação do bairro, por exemplo. Associação do bairro. Tudo que eles fazem ali é para a melhoria do bairro. Então, eles estão se ajudando um ao outro. a uma ajuda mútua com relação a isso. Tá bom? Outro tipo de organização, segundo tipo da tipologia de Blau Scott, são as organizações comerciais. E como eu falei para você, essas organizações, essa tipologia está classificando as organizações com base no principal beneficiário. E quem é o principal beneficiário das organizações comerciais? Os proprietários ou os acionistas. Então, você tem aí como exemplo sociedades anônimas, empresas familiares, entre outras. Porque o que acontece aqui? Quando você tem uma empresa, uma sociedade, uma empresa familiar, essa empresa vende os produtos dela e o principal beneficiado é aquele que recebe o lucro. Que no caso são os proprietários, os acionistas, aqueles que estão no topo da hierarquia. Então, esse tipo de organização é classificado dentro de organizações comerciais. Porém, nós temos aí também as organizações de serviços, que são organizações, ok? Onde o principal beneficiado é o cliente, são os clientes. Exemplo, tá? Segundo essa tipologia, nós temos aí hospitais, universidades, organizações religiosas, agências sociais, organizações filantrópicas. Então, nesse tipo de organização, de classificação, as organizações de serviço, ok? Os próprios, os principais beneficiados são os clientes. Quer dizer, quando a pessoa entra no hospital, ela entra para receber uma cura, um alívio, um remédio, então ela é beneficiada. Na universidade, a pessoa entra e recebe conhecimento. É organização religiosa, a pessoa chega com depressão, chega com problema ali pessoal e aí ela é ajudada. Então, as organizações que trabalham com serviços, elas têm como principal beneficiário o cliente. E como último tipo, nós temos as organizações de Estado, tá? Que beneficiam o público em geral, ou seja, todo mundo é beneficiado pelas organizações de Estado. E aí você tem como exemplo a organização militar, a polícia, por exemplo. A polícia, ela é para todo mundo, então ela é para beneficiar todos. Segurança Pública é para todos, ok? Correios é para todos, saneamento básico é para todos, organizações jurídicas e penais é para todos. Então, quando uma organização beneficia o público em geral, ela é uma organização de Estado. E aí nós terminamos, tá? As tipologias, nós falamos aí desses dois tipos de tipologia, tipologia de Blau e de Scott e a tipologia de Eticione. E essa aula, ela vai acabando por aqui. Na próxima, a gente vai falar sobre objetivos organizacionais. Até a próxima. E aí E aí E aí